no Ligação Total, mensagem do dia. Ligação Total por aqui, agora oito e quarenta e um, nós temos aqui na verdade apenas um relato, né? Sobre coisas que a gente vê na rua de vez em quando, enfim, né? Essa mensagem foi escrita por alguma pessoa qualquer, né? Poderia ser escrito por nós mesmos, enfim, apenas uma situação que aconteceu. Vejam só o que aconteceu há pouco tempo conosco. Uma família, amiga que me convidou pra tomar um açaí numa praça famosa aqui da região. Estávamos em sete pessoas, um casal, pais, né? Dois filhos, uma criança e um adolescente, dois idosos, os avós e eu. Até aí tudo bem, melhor que o delicioso açaí era a nossa conversa, o nosso bate-papo. Bom, não demorou muito para um carro próximo ao local onde estávamos e este foi o início do fim. Sim, desceram cinco jovens, ligaram o som no último volume e começaram a dançar e estava mais para exercício de pernas porque era um sobe e desce infinito. As músicas eram do chamado funk pesadão, simplesmente inacreditável, o que esse pessoal anda ouvindo. Mas é coisa pesada mesma, mesmo, é chula, é vulgar, é obscena, é degradante e de péssimo gosto. As letras são tão imorais que se torna impossível eu citar aqui qualquer exemplo pra vocês. Final da história, todas as famílias e as demais pessoas presentes ali ficaram tão sem graça. Sentindo aquela vergonha alheia, né? Que tiveram que ir embora, inclusive nós. O açaí ficou praticamente vazio, né? Vendo esse tipo de coisa eu fico pensando, o que é que está acontecendo com o mundo? Quais os valores desse pessoal, se é que há algum valor? O que é que esses jovens têm na cabeça? Onde ficou o respeito pela família e pelos idosos? O que esperar daqui pra frente? Vivemos num país sem lei? É isso? Vejo as famílias acuadas igual um cãozinho assustado e esse pessoal fazendo o que bem querem. Nem sair em paz pra tomar um açaí. Podemos? Olha, realmente o mundo está se tornando um lugar hostil, degradado e sem respeito. E as coisas tendem a piorar. E aí? Já aconteceu uma situação parecida com você? Bom, é, 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 a gente não vai ficar, nem vou ficar falando aqui sobre isso, né? Mas sabe que tem uma coisa que eu levo comigo que é o seguinte, porque a gente sabe que existem essas músicas, né? Tais funk pesadão e tal, né? Como a gente leu no texto e eu acho que nunca foi problema o que as músicas dizem. O problema está em quem consome isso. Porque, por exemplo, droga sempre existiu, né? Não dá nem pra dar culpa pra droga. O problema é que tem quem consuma, né? Então, assim, esse tipo de, não deixa de ser uma droga, né? Porque esse tipo de coisa pro ouvido de alguém, se lhe faz bem, tem algum problema com você, sinceramente, né? Então, a droga sempre existiu. O problema é quem consome esse tipo de, esse tipo de música. E olha, diria mais, gente, a gente fica um pouco chocado sim, né? Fica pensando, pô, mas não tem família aí, não? Tem pai e mãe, não? Você realmente não sabe onde é que seu filho está. E o que é que ele consome? Um pouco preocupante, né, gente? Um pouco preocupante. Vamos lá, mas cada um tira suas conclusões, né? Oito e quarenta e cinco e a gente tá aqui na parceria da Loja Divina Corla de Santa Terezinha, Bom Princípio, na Rua Pedro Nays, número dois sete cinco, o ato é o nove nove oito zero sete, cinquenta e dois oitenta e quatro. É, é lá que você encontra moda masculina e feminina naqueles modelos inovadores estilosos. Cê já deu uma passadinha por lá? Então vai lá, a Loja Divina Cor tem sempre promoções especiais pra você. No Ligação Total, mensagem do dia.